Olá pessoal, eu sou a Paula Oliveira, professora de pintura em tecido. Hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês, como limpar o extenso que tá com aquela tinta seca acumulada. Então aqui eu forrei um paninho na minha mesa, olha o extenso tá seco, faz tempo que eu usei esse extenso e às vezes não dá tempo, às vezes dá até preguiça de limpar, né? Então eu vou mostrar como que eu faço pra limpar. Eu uso acetona, é isso aí, acetona de unha mesmo. Aí já compro vidrão grande, né? Vou mostrar aqui como que sai. Uso o pituá e vou passando. Olha pra vocês verem como que limpa. Vou limpar um pedacinho aqui e mostrar, porque tá sujo dos dois lados. É bom porque assim, você esforra um pano embaixo e usa esfregando o pituado, aí não vai danificar o extenso, né? Porque às vezes a pessoa quer lavar esfregando buchinha e às vezes danifica, né? Olha pra vocês verem essa tinta aqui, pessoal, que tá seca, seca, olha. Olha que legal. Tem que forrar um paninho embaixo. Olha como sai, ó. Às vezes vocês lavam, passam buchinha e não sai desse jeito, ó. Com a acetona sai tudo. Foi a forma, assim, mais prática que eu achei de limpar, porque às vezes, na correria do dia a dia, a gente usa os estêncil e às vezes não dá tempo, né, de limpar. Olha pra vocês verem como que tirou toda aquela tinta branca. Agora eu vou passar do outro lado. Olha pra vocês verem como sai tudo. É ótimo, ótimo, ótimo. A melhor coisa pra limpar o extenso e o acetona. Aí vocês vão movimentando no paninho, porque ele também vai sujando, né? Olha como sai tudo. Isso aqui é tinta que tá faz tempo aí seca. Olha pra vocês verem como fica limpinho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.